Sempre esperei um amor assim Que fizesse parte de mim Agora tudo mudou Com você redescobrir Redescobrir o amor E aonde quer que eu vá Você comigo está Agora tudo mudou Com você redescobrir Redescobrir o amor E aonde quer que eu vá Você comigo está Tenho motivos pra cantar Minha viola pop vou tocar E a lua continua Continua a me inspirar Continua a me inspirar Sempre esperei um amor assim Que fizesse parte de mim Agora tudo mudou Com você redescobrir Redescobrir o amor E aonde quer que eu vá Você comigo está Agora tudo mudou Com você redescobrir Redescobrir o amor E aonde quer que eu vá Você comigo está Você comigo está Tenho motivos pra cantar Minha viola pop vou tocar E a lua continua Continua a me inspirar Ela continua Continua a me inspirar E aonde quer que eu vá Sempre esperei um amor assim Que fizesse parte de mim Agora tudo mudou Com você redescobrir Redescobrir o amor E aonde quer que eu vá Você comigo está